Olá, seja muito bem-vindo à aula 24 da disciplina estatística do curso de licenciatura em ciências e matemática. Nessa aula nós vamos apresentar para vocês alguns exercícios sobre intervalo de confiança para proporção. Então o objetivo da nossa aula é exatamente esse, ou seja, apresentar aplicações práticas dos cálculos de intervalo de confiança para proporção, que são bastante úteis no nosso contexto cotidiano. Então o primeiro exercício comentado é uma realidade interessante, ou seja, nós vamos falar um pouquinho de pesquisa de mercado. O que é uma pesquisa de mercado? Basicamente, ou seja, uma ferramenta que é utilizada para auxiliar no desenvolvimento de novos produtos, ou seja, perguntar se as pessoas comprariam um determinado produto, desenvolvimento de novos serviços ou mesmo de um negócio totalmente novo. Eu utilizo então pesquisa de mercado, principalmente para verificar o interesse de uma potencial cliente em relação à nova proposta de valor de uma organização. Então a ideia então é avaliar o quanto que os consumidores efetivamente desejam e qual o grau de satisfação deles com determinado produto ou serviço. Então a ideia é perguntar para os meus consumidores atuais ou potenciais qual é a opinião deles em relação a esse produto, serviço ou negócio que nós estamos elaborando. Então esse é o conceito principal de uma pesquisa de mercado. Eu vou entrevistar as pessoas e a partir daí tabular as respostas na forma de sim ou não, ou seja, toparia ou não toparia sucesso ou fracasso, que é o conceito principal relacionado com a distribuição de probabilidades. Então vamos supor no nosso exemplo que um empreendedor deseja lançar um novo produto e contrata uma empresa para realizar uma pesquisa de mercado com 500 pessoas. A empresa vai para o mercado, pergunta para essas pessoas se elas consumiriam ou não esse produto e dessas 157 falaram, sim, eu consumiria esse produto, eu tenho interesse nele. Então vamos supor que esse empreendedor deseja agora construir um intervalo de confiança de 92% para a probabilidade de uma pessoa qualquer vir adquirir esse produto dele ou não. O que é esse intervalo de confiança de 92%? Que em 92% das situações a amostra qualquer compraria sim o produto que ele está oferecendo. Então o nosso parâmetro, o nosso P no estimador da proporção, ele é igual aos 157 sucessos que foram obtidos, as 157 pessoas que falaram que comprariam sim o produto, dividido pelo total de pessoas, 500, dividido um pelo outro, esse nosso estimador, então P, ele é igual a 0,314. Próximo passo, vamos atrás do Z de alfa. Então nós seguimos da maneira como feito em todos os outros exercícios, 1 menos alfa é igual a 92%, o alfa então ele é igual a 8%, alfa dividido por 2 é 4%, ou então 0,04. Agora vamos buscar o Z de alfa sobre 2. O procedimento segue sendo o mesmo, ou seja, 0,5 menos alfa sobre 2, 0,5 menos 0,04 igual a 0,46. Entrando na nossa tabelinha, a gente não vai ter o 0,46 preciso, mas temos 0,4599, uma excelente aproximação, e ele se refere então a 1,75. Logo, o Z de alfa sobre 2 que a gente está buscando, ele é igual a 1,75. Alfa sobre 2 então 4%, Z de alfa sobre 2,75, essa é a lógica então do intervalo de confiança que nós estamos construindo, ou seja, esses são os dois limites que nós vamos usar, considerando então, nesse caso, a tabela normal reduzida. E aí, trabalhando com o nosso E0, E0 vai ser Z de alfa sobre 2, vezes a raiz de P, vezes 1 menos P, dividido por N, 1,75 vezes a raiz de 0,314, vezes 1 menos 0,314, dividido por 500, o E0 então ele é igual a 0,036. E aí, elaborando o intervalo, P, do estimador de P, menos E0, menor ou igual a Pi, aonde a Pi é a proposta da população, menor ou igual ao estimador de P, mais E0, igual a 1 menos alfa, vai ser igual então a 0,314, menos 0,036, 0,314, mais 0,036, 1 menos 0,08, ou seja, 0,278, até 0,350, igual a 0,92. Em outras palavras, interpretando esses números, a ideia é a seguinte, em 92% dos casos, entre 27,8% das pessoas e 35% das pessoas, vão sim comprar o produto que está sendo oferecido, ou seja, essa é a informação que o meu empreendedor já tem e que ele pode contar então para o lançamento do produto dele. Uma informação útil em relação a como projetar o lançamento de um produto ou de um serviço no mercado. Essa então é a nossa conclusão. Em 92% das vezes que forem selecionadas 500 pessoas, a proporção de pessoas interessadas em adquirir o produto vai se situar entre 27,8% e 35%. Exercício comentado 2, a gente evolui um pouquinho mais esse primeiro contexto. Vamos considerar então o mesmo empreendedor, mas ele quer ter certeza de que ao menos 25% das pessoas vão ter interesse no produto, ou seja, ele não está seguro ainda com esse intervalo de 92%, ele quer um intervalo capaz de garantir então, mesmo que seja um intervalo maior, mas capaz de garantir que pelo menos 25% das pessoas efetivamente vão ter interesse pelo produto dele. Então como que a gente desenvolve nesse caso? Basicamente, levando em conta as informações anteriores, a pergunta é se ele deve lançar o produto, dado que o limite mínimo para ele é 25%. Vamos então agora utilizar um nível de confiança de 99%. Vamos então, como mencionamos lá atrás, o intervalo vai ampliar, mas de qualquer jeito a gente vai ter menos chance de errar, maior chance de acertar. 92% versus 99%. 99% eu tenho mais chance de acertar com um intervalo maior. Vamos desenvolver da mesma maneira 1 menos alfa igual a 99%, alfa igual a 1%, alfa sobre 2, 0,5% ou 0,05. Vamos atrás do z de alfa sobre 2. Entramos mais uma vez na nossa tabela, 0,5 menos 0,005 igual a 0,495. Buscando, na nossa tabela, não temos precisamente 0,495, mas temos 0,4949 e 0,4951. Então, a gente faz novamente uma interpolação. 2,5 7 entre o 7 e o 8 vamos trabalhar com 2,5 75 z de alfa sobre 2 então igual a 2,575 que corresponde então aos limites que vão dar esta área que em 99% das vezes as pessoas vão sim comprar o produto e nos dois extremos 0,5% para lá 0,5% para cá a área que as pessoas não vão comprar o produto. O intervalo de confiança então o nosso é zero z de alfa sobre 2 p vezes 1 menos p dividido por n raiz disso é igual a 2,575 raiz de 0,314 vezes 1 menos 0,314 dividido por 500 então o nosso é zero ele é igual a 0,053. E aí então o intervalo de confiança final p menos e zero p mais e zero igual a 1 menos alfa vai dar 0,314 menos 0,053 0,314 mais 0,053 ou seja 0,261 até 0,367 em 99% das situações. Então concluindo o nosso exercício a gente pode afirmar sim que o nosso empreendedor pode ficar tranquilo porque considerando um menos alfa igual a 99% ou seja um nível de confiança bastante elevado 26,1% e 36,7% das pessoas vão sim comprar o produto dele ou seja 26,1% é superior aos 25% que ele tinha exigido inicialmente para lançar o produto dele no mercado. Essa então é a conclusão podemos dizer ao nosso empreendedor siga em frente lance sim o seu produto e vamos torcer para que ele tenha muito sucesso. Boa. Então esse é o nosso exercício comentado 2 vamos ao nosso exercício comentado 3 nosso último exercício comentado ele vai trabalhar agora duas pesquisas diferentes e por último nós vamos combinar estas pesquisas. Então vamos considerar o seguinte contexto considera uma pesquisa eleitoral realizada em dois bairros bairro A e bairro B no bairro A no bairro central foram entrevistados 500 eleitores dos quais 100 falaram que vão sim votar no candidato X no bairro B um bairro mais de periferia dos mil eleitores entrevistados 300 declararam que vão sim votar no candidato X e aí pede-se primeiro construir um intervalo de confiança para a intenção de voto no candidato X no bairro A considerando um nível de confiança de 95% mesmo no item B o mesmo anunciado só que agora para o bairro B e o item C elaborar um intervalo de confiança para a diferença entre as probabilidades de intenção de voto no candidato X nos bairros A e B de novo considerando um nível de confiança de 95% então para iniciar a nossa resolução primeiro vamos calcular os dois estimadores P de A é igual a 100 por 500 ele é igual a 0,2 por sua vez P de B o estimador para o bairro B ele é igual a 300 dividido por 1000 ele é igual a 0,3 próximo passo como a gente já viu algumas várias vezes vamos buscar Z de α sobre 2 ele é igual a então 1 menos α igual a 95% α igual a 5% α sobre 2 igual a 2,5% ou 0,025 Z de α sobre 2 vamos à tabela como fizemos outras vezes então a gente está interessado em obter o valor de 0,5 menos α sobre 2 0,5 menos 0,025 é igual a 0,4750 entrando na tabela a gente tem 0,4750 igual a 1,96 então o Z de α sobre 2 que estamos buscando ele é igual a 1,96 que corresponde então aos limites que vão ser estabelecidos para que em 95% dos casos o resultado se situe dentro desse espaço em 2,5% acima e 2,5% abaixo primeiro então sem intervalo o E0 então para o bairro A ele é igual a Z de α sobre 2 vezes a raiz de P vezes 1 menos P dividido por N no caso do bairro A o estimador P ele é 0,2 então nós vamos ter 1,96 vezes a raiz de 0,2 vezes 1 menos 0,2 dividido por 500 o E0 então ele é igual a 0,035 elaborando intervalo de confiança P menos E0 P mais E0 igual a 1 menos α 0,2 menos 0,035 0,2 mais 0,035 1 menos 0,05 ou seja 0,165 0,235 0,195 em outras palavras no bairro A entre 16,5% dos eleitores e 23,5% dos eleitores vão votar no candidato X em 95% das eleições caso isto fosse possível no bairro B o procedimento é semelhante E0 é igual a Z de α sobre 2 raiz de P vezes 1 menos P dividido por N é igual então a 1,96 vezes a raiz de 0,3 vezes 1 menos 0,3 dividido por 1000 é igual então a 0,028 elaborando os intervalos P menos E0 P mais E0 1 menos α 0,3 menos 0,028 0,3 mais 0,028 1 menos 0,05 ou seja 0,272 0,328 0,95 em outras palavras no bairro B entre 27,2% dos eleitores e 32,8% dos eleitores vão votar no candidato X em 95% das eleições caso isto fosse possível então resolvemos o bairro A resolvemos o bairro B cada um então com o seu intervalo de confiança o item C perguntava se a gente combinar os dois resultados se a gente fizer então elaborar uma diferença entre as probabilidades de voto nos bairros A e B qual que é o intervalo de confiança resultante vamos então trabalhar uma outra variável aleatória W onde W então é o resultado de A menos B W vai ser descrita por uma curva normal cuja média é PA menos PB ou seja se vocês recordarem das propriedades da média quando eu subtai uma média de outra é PA menos PB e no caso da variância a gente sempre soma então a variância desta distribuição vai ser PA vezes 1 menos PA dividido por NA mais PB vezes 1 menos PB dividido por NB então o nosso estimador agora ele é PA menos PB 0,2 menos 0,3 ele é igual a menos 0,1 e agora vamos então atrás o Z de α permanece a gente já calculou já buscou ele anteriormente vamos agora então trabalhar com a soma das variâncias PA raiz de PA vezes 1 menos PA dividido por NA mais PB vezes 1 menos PB dividido por NB desenvolvendo a gente vai chegar então que o intervalo nesse caso perdão a semiamplitude ela é igual a 0,045 e aí trazendo para o nosso intervalo a gente tem então P menos E0 P mais E0 menos α menos 0,1 menos 0,045 menos 0,1 mais 0,045 igual a 1 menos 0,045 ou seja menos 0,145 e menos 0,55 em 95% dos casos então a conclusão aqui é que se a gente tivesse um bairro hipotético que misturasse o bairro A e o bairro B esse resultado seria o resultado obtido o que ele fala é o seguinte ou seja não tem muito sentido pensar numa probabilidade negativa porém o que a gente pode falar é o seguinte menos 0,145 e menos 0,055 não inclui o valor 0 ou seja eles são os dois valores negativos como não inclui o valor 0 a gente pode afirmar que existe uma diferença entre o padrão de volta do bairro A e o padrão de volta do bairro B porém esse é um assunto que nós não vamos chegar a trabalhar dentro do contexto da nossa disciplina esse aqui já seria então um primeiro ensaio para a gente evoluir em direção ao teste de hipóteses ou seja se o bairro A e o bairro B são iguais voltando um pouquinho para trás a gente calculou um bom intervalo de confiança para o bairro A a gente calculou um bom intervalo de confiança para o bairro B na hora que a gente misturou os dois bairros a gente viu que o zero não está contido ou seja eles não se comportam de uma maneira semelhante existe diferença de intenção de voto esse seria então o próximo passo da nossa disciplina e aí a gente convida vocês que tem interesse então em se aprofundar a buscarem novos materiais a buscarem dentro das nossas referências complementares como aprender mais sobre estatística como explorar mais os testes de hipóteses e a partir dos testes de hipóteses caminhar em direção às análises de variância e às correlações porém por hoje era isso esse então o conteúdo da nossa aula não deixe de estudar os exercícios resolvidos não deixe de praticar com os exercícios propostos e conhece assim os nossos materiais de apoio a ideia é que esses conteúdos todos vão ajudar você na estruturação do projeto integrador e também na execução das suas atividades profissionais muito obrigado e até a próxima aula Música 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 Música